Iniciando o Indio News de hoje, o último do ano, a não ser que eu volte, de repente isso aqui possa ser o penúltimo do ano. Mas vamos aos assuntos de hoje. Primeiro, antes de tudo, o mais importante, a tragédia que está acontecendo no sul da Bahia. A gente vai falar sobre isso e eu tenho um recado muito importante para dar sobre isso para vocês. A gente vai falar do TCU, que apontou irregularidade, que o Ministério da Defesa pegou dinheiro que poderia ter sido usado no tratamento, na campanha, pelo menos, na prevenção, enfim, em tudo relacionado à pandemia da Covid-19. E foi usado para outras coisas. E a gente vai saber sobre essas outras coisas que o TCU utilizou. O TCU apontou que o Ministério da Defesa utilizou. E vamos falar, apesar de ela não estar tão vivo isso, essa treta que está rolando aí do Tiago Leifert com o ator Ítalo. É muito importante e, por incrível que pareça, está tudo ligado. E a gente vai falar sobre isso aqui no Indio News. Mas antes, eu quero que vocês vejam isso aqui, que é da máxima importância, se você curte o trabalho aqui do canal. Chegou a loja Cinequanon, onde você encontrará os produtos de todos os nossos canais e filmes. Site seguro. Compra por boleto, pix ou cartão de crédito. Parcelado em até 12 vezes. E entrega para todo o Brasil, com frete incluso. Além de nossas estampas e impressões, também fazemos produtos personalizados. Basta que envie a sua arte por WhatsApp e digite o código Cinequanon. Estampas únicas, com qualidade única e com preço único. O que está esperando? Mostre que você tem bom gosto e sabe se diferenciar. Cinequanon, te fazendo feliz, até mesmo quando você não estiver conectado. O que é o legal da loja Cinequanon? Se você não quer, não está ligado, de repente, não é o que você queira agora no momento. As marcas dos canais que a Cinequanon faz, que é o Indio News, Eu Não Acredito, Filmes de Séries, Casos Policiais e outros, se você não está ligado nisso, mas quer fazer algo personalizado para lá de presente, ou quer fazer alguma campanha aí na sua região, quer fazer qualquer coisa, você manda a arte para esse WhatsApp do vídeo, com a palavra Cinequanon, e você faz o material que você quiser sobre encomenda, por um preço que você não vai encontrar em lugar nenhum, podendo parcelar até em 12 vezes. Atendimento direto, tá? Essa é a grande vantagem. Mas Rangel, a gente está sem trabalho, a gente está sem dinheiro, a gente está... Ah, mas aí eu tenho uma outra notícia para você, e essa é muito importante. Para quem gosta de escrever, editar, atuar ou lidar com artes visuais e gráficas, saiba que a criação de conteúdo é a profissão do futuro. Se quiser integrar ao time da Cinequanon, nos envie o seu contato por e-mail, esse e-mail que está na tela. Quem sabe o seu talento não seja revelado, e muito em breve venha fazer parte de nossos projetos. Atuamos, desde a criação de conteúdo para a internet, a produções cinematográficas. O futuro de todos nós, só a Deus pertence, mas o seu, quem decide é você. Afinal, somos resultado de nossas escolhas. Do humor, à informação. Do jornalismo, ao cinema. Cinequanon, a sua porta de entrada no virtual. Para o mundo real. Não tem mais desculpa. Uma das testemunhas que podem dizer isso, e dizer não, mostrar o trabalho que é feito pela Cinequanon, nesse tipo de parceria, que aparece nesse vídeo, é a própria Joana Dark, que tem o canal O Canto da Joana, que o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Não pune lá e veja que canal maravilhoso, principalmente para os tempos difíceis que nós estamos vivendo, onde você encontra contos, crônicas, poesias, que relaxam a cabeça da gente, que faz a gente pensar de forma positiva, e encarar o mundo de uma forma mais crítica, tá? Vamos aos assuntos. TCU apontou que mais, quase 600 mil reais, foram desviados para a compra de picanha e cerveja, cara, pelo Ministério da Defesa para as Forças Armadas. Aí eu te pergunto o seguinte, é uma pergunta que eu vou te fazer para você que está me assistindo. O mês de dezembro, que a gente sabe que é o mês mais difícil sempre, porque é o mês que a gente trabalha um quarto para gastar o dobro. A verdade é essa. Vêm as festas, nada funciona, sempre a gente fica na esperança e na espera para o que vai acontecer para o ano seguinte, né? O dinheiro é difícil. Quem não está aí contratado, não possui um décimo terceiro, sabe o sufoco que é. E mesmo para quem está contratado, o salário não dá como deveria dar. A gente sabe disso. Aí você descobre que tem gente morrendo, que tem gente que ainda não está sendo vacinada, né? Que está essa porra em ação, pessoal ameaçando, funcionário da Anvisa, esse monte de coisa. E quase 600 mil reais, os caras estão comendo filé mignon e tomando cerveja, às nossas custas. Como é que você, como brasileiro, se sente? Você ainda continua defendendo isso e dizendo que isso ainda é a melhor opção? Eu não me lembro disso em outros governos. Não me lembro. Não me lembro mesmo. Não desta forma. Não no momento como esse que a gente está vivendo. Isso é surreal. Aí, para piorar, ainda está se fazendo uma pressão, porque até agora o governo federal não se manifestou de forma efetiva em relação à tragédia climática que está acontecendo na Bahia. Aí muita gente vai dizer, você quer dizer, então, quando chove é culpa do governo federal? Você quer dizer, quando chove é culpa do governo estadual, municipal? É. É assim. Porque a chuva, a gente sabe que ela vem. Como acontece no Rio de Janeiro e em outras regiões do Brasil. Mas, se as políticas públicas funcionassem, o dinheiro que é cobrado realmente fosse destinado, e você tivesse todo o trabalho feito em relação com o cuidado com o lixo, o cuidado com o não entupimento da parte de esgoto, nada disso, com certeza a tragédia não seria desse tamanho. É uma tragédia anunciada. Porque uma cidade que não aguenta a chuva, a culpa não é do clima. A culpa é da estrutura desta cidade. Eu só sei que muitas pessoas estão com mais de 20 mil mortos até agora. E as pessoas que estão vivas, já num mês complicado, já tiveram um Natal triste, uma virada de ano pior ainda. Estão sem nada. Perderam tudo. Então, se você conhece alguém da Bahia, faça a sua parte. Ajude essa pessoa. Quando a gente não tem nada e perde o pouco que tem, quando a gente olha e perdeu tudo, chega dentro de casa e não tem nada, você perdeu seus eletrodomésticos, perdeu seus alimentos, perdeu sua cama, gente, qualquer valor ajuda. Você não sabe a diferença que de repente 5 reais possa fazer na conta dessa pessoa. Então, faça a sua parte como ser humano. Mais do que a gente já faz, porque a gente já paga os impostos para que isso não aconteça. Mas quando acontece, a gente sabe que a gente tem que se ajudar. Né? Infelizmente, essa é a realidade que hoje o Sul da Bahia está sofrendo. Então, eu peço aqui, né? Eu ainda não tenho, caso eu tenha algum link, alguma coisa, eu vou botar aqui na descrição de alguma ONG que esteja ajudando. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos tentar aliviar a dor dessas pessoas que estão passando por isso agora. Nesse finalzinho de 2021. Era o que faltava para acabar esse ano maçante. Eu, particularmente, foi um dos piores anos da minha vida, 2021. Nesses dois últimos anos, eu não tenho motivo nenhum para sentir saudade. Tá? E Deus abençoe quem tenha. E Deus abençoe também quem não tenha. Que a gente possa, em 2022, apesar de todos os analistas, estudos, estatísticas, tudo mostrarem que vai ser pior ainda, que a gente tenha fé que não seja. Né? Mas vamos agora à treta de Tiago Weiffer, e o ator Ítalo. Pessoal, tudo começou na seguinte forma. O Ítalo foi responder um hater e na hora de responder um hater que estava enchendo o saco dele se ele iria participar da nova edição do Big Brother ou não, ele disse que não iria participar do Big Boster Brasil. Porque ele tinha uma carreira, ele tinha uma trajetória e que ele, além de ter ódio de dividir banheiro, ele não seria participante de um reality show medíocre. Tiago Leifert se sentiu ofendido com isso, né? E fez um textão respondendo essa postagem do Ítalo, que inclusive o Ítalo já tinha pagado. Mas não interessa pagar, já tinha dito. E ali o Tiago Leifert fez uma citação que todo mundo está considerando infeliz e até mesmo de cunho racista, que ele disse que o Ítalo era pago com dinheiro, né? Ele era empregado. Nós pagamos o seu salário. E se você não está satisfeito, procure uma emissora que não trabalhe com detenimento. E o Ítalo fez uma outra resposta, levantando outras questões, né? E inclusive que ficou impressionado de Tiago Leifert ter se sentido ofendido com aquilo, porque ele não se sente ofendido com as denúncias que acontecem em cada edição do Big Brother, relacionada àquilo que a gente sempre sabe, A xenofobia, etc e tal. Enfim, e deu as duas cutucadas dizendo que a vida dele foi difícil como ator negro, que ele não teve a facilidade de ter o sobrenome que o Tiago Leifert tem, porque poucas pessoas sabem, mas o pai de Tiago Leifert era diretor comercial financeiro da Globo. Vamos por partes, tá? Em primeiro lugar, o Ítalo foi muito infeliz no que ele falou em relação ao Big Brother, porque tem quem goste, tem quem não goste, é um produto de entretenimento, tá? E tem gente que trabalha fazendo isso. Existe uma equipe, existe profissionais envolvidos. Então, quando você chega a um trabalho de bosta, você tem que entender que você tem o direito de não gostar desse trabalho, mas você tem que respeitar as pessoas que trabalham naquele lugar, que trabalham naquilo ali, que sustentam as suas famílias com aquilo. E respeitar também, que não são menos importantes, as pessoas que gostam daquilo ali, porque você está ofendendo quem produz e você está ofendendo o gosto das pessoas que admiram aquilo. Ou seja, para alguns você dizem que o trabalho dele não vale porcaria nenhuma e para outros você diz que o que ele gosta não presta, que ele tem um péssimo gosto. Então, quando você chega numa rede social, igual um dia desse eu vi alguém xingando o filme do Marighella do Marighella do Marighella é uma merda. A criatura nem sequer viu o filme e está faltando o respeito com todos os profissionais envolvidos no filme, não viu o filme, não assistiu, não entende nem o que o filme quer dizer, só está falando isso para o replicar ser um papagaio de um discurso vazio que está acabando cada vez mais com o nosso país. Ponto final. Então, o Ítalo foi infeliz nisso, muito infeliz nisso. E o Tiago Leifert eu acho que ele deu uma importância a um tipo de resposta que ele não deveria ter dado e que ele foi infeliz, ainda mais na internet em falar essa coisa de que graças ao Big Brother nós pagamos seu salário e o Ítalo tinha respondido que não, que ele é contratado porque ele é bom. Principalmente na internet que tudo fica no raso. O que o Tiago Leifert quis dizer, não estou aqui passando pano, mas é uma realidade, que o Big Brother é o programa que mais dá louco para a grupo. para a Globo. Então, se a Globo tem verba para investir na dramaturgia que de um bom tempo para cá não tem dado o dinheiro que dava, haja visto a migração para o stream com Verdades Secretas 2, que o Ítalo está presente e eu vou falar sobre Verdades Secretas 2, o que o Tiago Leifert quis dizer é que se a emissora ainda tem pujança financeira, tem caixa para investir em projetos, tem que agradecer a coisas dentro da empresa que trazem dinheiro para isso. e outra coisa, não vem com esse papo de dizer que é empregado, está sendo racista em dizer que o cara é empregado, porque é empregado. Você é empregado da emissora, você é um funcionário. Muitas vezes para o grande público, eu posso falar isso como profissional da área, tem aquela glamorização, fulano de tal, fulano de tal ele é um empregado. o Ítalo, o Alexandre Nero, o Tiago Leifert, independente do filho de quem seja, ele é funcionário daquela empresa. É assim que funciona. E um funcionário não tem que criticar a empresa que ele trabalha. Se ele não está satisfeito com a empresa que ele trabalha, ele tem que dar a vaga para outro. O Ítalo é um ator maravilhoso, de um talento ímpar, mas ele não é o único. Existem muitos Ítalos por aí que estão precisando de uma oportunidade. Então se ele não está satisfeito, ele saia e dê a vaga para outro. É assim que funciona numa empresa qualquer. É assim que funciona na farmácia da esquina e não vai funcionar diferente numa Rede Globo. É assim que funciona. Então o empregado não tem que criticar o empregador. Você não tem que morder a mão de quem te alimenta. Essa é a base. E o Tiago na defesa de uma empresa que se quer e faz parte, hoje atualmente porque ele se desligou da Globo, foi infeliz na resposta no lugar que ele respondeu. Ele deveria ter ligado para o Ítalo e ter falado isso. É assim que funciona. Entendeu? Só que isso rendeu e você ter uma tragédia na Bahia, você ter militares comendo filé mignon e tomando cerveja enquanto as pessoas estão morrendo no hospital, se torna irrelevante porque a internet só tem falado disso na última semana. A própria Globo no T-Voice fez uma homenagem ao Tiago Leifert imensa em face disso. Vocês entendem a situação? Então os dois foram infelizes? Sim. Um infeliz em falar o que não deveria e o outro infeliz em responder o que não deveria no lugar que respondeu. É assim que eu vejo essa situação. Eu falei que eu ia falar sobre Verdades Secretas 2 e já vou encerrar porque a gente já está com quase 16 minutos de vídeo. Verdades Secretas 2 eu até fiz lá no Filmes e Séries um vídeo sobre assim que ela tinha iniciado. Eu achei muito interessante no início a proposta do Cyberpunk. A gente entende quando é feito por mais que visualmente ela esteja bem cativante a fotografia, os efeitos, a linguagem de edição, a direção de arte do Verdades Secretas 2 ela seja bem cativante a princípio, mas para quem trabalha com produção entende que ela é muito mais barata de se fazer do que uma novela convencional tipo Um Amor de Mãe tipo essa agora do próprio não me lembro o nome porque eu não acompanho muito novela do Cauã Raymond que está no horário da novela das nove. Ela se torna mais barata porque ela é feita toda praticamente dentro de um lugar praticamente dentro de estúdio. É assim que é feito Verdades Secretas 2. Eu particularmente parei de assistir porque eu achei a linguagem muito apelativa eu entendo que o Alcí Carrasco ele tem uma necessidade de fazer uma militância em defender determinadas minorias entendo e acho super válido e sempre respeitei mas eu acho que se apelou demais para o erotismo no Verdades Secretas 2 beirando praticamente a pornografia Ah, mas você está sendo hipócrita Rangel porque você já vive você defendendo várias obras eróticas não, não só eróticas não eu defendo até obras pornográficas eu acho que se uma obra ela se dispõe a ser erótica ou pornográfica ela atende um público que goste do erótico ou do pornográfico e ponto final mas ela tem que se assumir como tal o que eu não gosto é quando a obra ela vem mascarada de algo ou a gente entende que ela está apelando desnecessariamente para poder chamar a atenção porque não está segurando onde ela se propôs Verdades Secretas 2 se propôs a fazer a mesma coisa que ela fez no 1 uma trama por mais neo-rodriguiana que fosse aquela coisa absurda do pai ser amante da enteada que não é tão absurdo assim haja visto o próprio Woody Allen já aconteceu isso acontece muito no mundo mas as pessoas se chocam quando os bastidores da sociedade aparecem na tela da TV mas Verdades Secretas ela apelava para essa trama então ela tinha elementos de suspense ela tinha elementos contraditórios que traziam a questão da hipocrisia levantava determinados questionamentos fazia também uma denúncia em relação às drogas fazia uma denúncia em relação às agências que prostituem modelos Verdades Secretas ela tinha todo um fundamento quando vieram com 2 a gente espera no mínimo que ela se segure dramaticamente ou em conteúdo mas não por não ter conteúdo por não ter onde se basar se apelou daqui a pouco os personagens estão fazendo sexo até com os postes da rua porque ele já não tem mais como buscar dentro o apelo sexual e erótico apelando para isso com a desculpa de que se está numa plataforma streaming que tudo é permitido então é uma pena que a novela tenha ido para esse caminho porque tem um elenco excelente tantos atores quanto as atrizes são ótimos mas eu acho que ela se perdeu neste apelo sendo que o Ítalo faz parte dessa novela então antes de criticar a mediocridade antes de querer criticar o formato de um outro tipo de produto de entretenimento que você não goste você tem que parar e analisar também o produto do qual você está fazendo parte então eu acho que sim que de repente por uma forma equivocada ou por mágoa e é justificável só um ator negro no Brasil sabe a dificuldade que ele tem que batalhar e vencer para poder chegar em algum lugar porque existe racismo estrutural sim eu sempre defendi ultimamente tenho defendido muito essas pautas progressistas porque elas são válidas e reais isso é fato a gente sabe disso tá mas a gente pega que de repente naquele momento ele jogou a mágoa dele por se sentir menosprezado e ser questionado seria para um programa polvão sendo que a própria obra a qual ele está fazendo parte no momento é mais do que apelativa tem um apelo sexual muito mais do que o Big Brother e de denúncia de diálogo para a sociedade ao contrário do que o Big Brother quer queiram ou não é um fato por mais que a gente tente ignorar ou queira menosprezar o programa ninguém pode negar os debates que vem à tona com as edições do Big Brother então o Big Brother pelo menos tem trazido debates levanta a questão de xenofobia a questão de racismo a questão de abuso a questão de não sei o que a questão de bebedeira um monte de coisa né mas ao mesmo tempo tem gente que adora tem gente que não curte agora você pega Verdades Secretas 2 não está trazendo nada a não ser um soft porn mal feito que até para se fazer um soft porn você tem que saber fazer no nosso meio profissional inclusive o próprio Ítalo fala isso na resposta dele para o Thiago Leifert ele diz que tem que ser excelente e é verdade no meio de entretenimento até para ser ruim você tem que ser bom até para isso né infelizmente essa treta se tornou mais importante do que tudo né esse é o Injonews de hoje não sei se eu volto está difícil entendeu está complicado a correria está grande mas agradeço aí já foi para 21 minutos de vídeo vou encerrar agora tá se você curtiu o vídeo por favor dá o seu like no vídeo compartilha comente faça parte da família Injonews porque você sabe eu sei que você sabe no fundo no fundo você sabe que é muito em contras bela tchau Injonews